O paradigma de Colares Já houve o paradigma de Herbé, agora há o paradigma de Colares. O estar à procura de um pensamento mais global e do seu correspondente sentimento, que é o ponto fulgurante que desencadeia as poeiras do livro. O escrever sem óculos e vendo mal o desenho cursivo e caminhando por curtas vagas na ponta dos ritmos. O saber que não devo acabar aqui sem uma longa frase-movimento que me conduza à entrada do fruto proibido, que eu, pondo de parto o bem e o mal e só seguindo o amor de que desconhecemos o alcance no seu estado puro, quero abrir. Depois passarei para outra margem e falarei de nós, de como éramos humanos e cobríamos a face. O meu texto não é, antes de tudo, um texto literário. Eu queria que ele fosse, ao fim de tudo, um documento humano. As artes transformaram-se em forma de ver o saber em percurso térreo do mundo. Esta madrugada aproximei-me quase da certeza de que o texto era um ser. O texto é cintilante, inocente, não tem intenções, só tem nascente e poente. O texto ensinou-me que ele é uma força e tem um destino que ora se revela, ora se apaga entre os humanos. É bom estar só com o branco que estou a vestir. Sei que o texto faz o desespero de alguns que o veem. Não é ficção, é o que está por detrás, a imagem. Não é poesia, sem ser filosofia. Não é domável, sem ser arrogância. O que é, então? Será também o que não é. É uma espécie de nudez própria impossível de vestir. Tal os animais e a natureza. Catarina sentou-se sobre os calcanhares. Apagou-se a luz na casa de banho. Acendeu-se o fulgor. Ininterruptos cruzavam-se os caminhos. Uma pedra esmagava a cabeça à filosofia, à poesia, à retórica, à dialética, à ficção narrada sem corpo nu por dentro. Queria ter dois tipos de memória. A que tenho, a do esquecimento criativo, e a que mantém no presente todos os dados adquiridos na ponta da língua. Esta não seria uma memória criativa mas de informação. Mas a segunda talvez cortasse o caminho à primeira, pois é no espaço vago da substância esquecida que crescem as coisas que veem a primeira luz e se matizam. A cidade do texto só o percurso do texto tornava os transiuntes vivos. Desejaria essa cidade com as forças resplandecentes da Praça do Desejo, circunferência aberta à volta de uma fonte que era o meu próprio relógio de vida. Todas as existências humanas se duplicavam nos textos que as tinham acolhido e gerido com a primeira realidade da imaginação. Essa cidade não tinha cinemas, mas vertigens. Espaços onde as vidas das figuras mestras dos grandes livros da história passavam numa realidade dupla ou tripla que os não deixava morrer. Era um incêndio de páginas em que as casas se tornavam letras acolhendo textos iniciais e abruptos. O texto ouvinte Pode um texto ser um ouvinte? Sim e não. Os meus ouvem mais do que escrevem. Agora os meus textos correm em todas as direções, os que acumula em casa. e às vezes por medo sinto que se perdem. Que hei de fazer? Os anos são poucos para o caminho textual que me atravessa e me precorre. Quem tudo sabe nada perde. Eu sei muito pouco. A minha falta de memória habitual faz-me empalidecer. Mas nessa palidez que me salva pois economizo a circulação do sangue há a memória da capacidade feliz de trocar as voltas às correntes e de ser livre para lá de todas as memórias coercitivas da cultura e da linguagem. Para entender-me através deste texto é preciso ter verdadeiros fios de compreensão estendidos e a certeza de que outra realidade paralela a esta vossa existe ou pode existir. De contrário operais a intolerância textual e acuso-vos de impedir que prossiga o conhecimento humano que tanto precisamos dever evoluir por linhas singulares e próprias. A ave texto tem uma sedução maior do que o texto é puro movimento alado compasso de imagem. O texto antecedeu o dia que ia nascer o que é natural os passos das palavras são mais leves e inaudíveis. O texto é como a tabuada dois e dois são quatro três e três são seis logo se vê mas só se alcança à luz da aurora interior. Este é um texto experimental dentro do silêncio. Uma fase final final não existe. O que existe é uma continuação pontilhada de aberturas várias sobre um vulcão que neste caso é o texto que se atreve a ir buscar matéria figural a todos os lugares mesmo os mais recónditos. Sei muito pouco sobre o que é ter. Creio que os meus textos sabem muito mais. Eles não estão atrás no meu passado autobiográfico. Eles estão diante de mim no meu futuro autobiográfico. Cidade de Lisboa onde nasci no desejo de coisas que não via foi mantida até à minha saída libertadora para o exílio. Mantida por um antepassado coisa planta homem animal organização cósmica não sei agora neste breve regresso que é já partida o meu maior descanso é parar numa mesa de café entre desconhecidos do meu nascimento na penumbra exigida pelas duas horas de economia de energia elétrica deixo-me estar e fico escrevendo isto é acumulando o futuro do meu nascimento do meu nascimento e fico do meu nascimento